Agora é o seguinte, bitela, meu irmão! Orofo da Horizon 4, essa corrida aqui era muito daora, velho. Vamos lá ver como é que vai ser hoje com o carro mais rápido do jogo, velho. 599-XCZ, velho. Eu não lembro dessa corrida, acho que você tem isso. Que isso, cara, né? Corrida lendária. É porque eu confundo ela com outra, essa é aquela que passa no meio da... É, essa, né? Da rotatória? É. Corrida aqui é maluco. Corrida lendária com carro lendário. Com carro lendário, exatamente. Turnaz de mim, viu, galera? Turnaz de mim esse aqui. Se tiver ruim, pô, eu vou dar tudo, velho. Que lê! Nossa, chupador de manga! Bora, Pedro! Encelera, moleque! O que foi, velho? Deve nos comentários aí, hein? Agora eu tô jogando num crachamento. Ah, é? Eu lembro que na época colocava com isso aqui, velho. Muita gente não jogava porque o jogo crachava no mesmo caminho. Quem lembra aí? Vai, que bom que soa. É muito rápido, velho. Era muito rápido. O fã é esse pão. O fã é esse pão. A galera não ia. Só bora. Olha, que delícia jogar o Fallout 4. Tomara que seja esse que rodou, que me rodou. Tomara, é o karma. Passa quieto. Ah, esqueci do checkpoint. Ah, peguei, mas não peguei. Peguei, mas não peguei. É aqui que passa rápido, direto? É, direto, mas não é tão direto assim, velho. Ah, miséria, tô da esquerda ali. Quem deu o primeiro lá? Pode. Tá me no segundo já? Peguei na minha mão. Eu tô ruim. Eu tô dentro dos túneis. Era da hora, né, Pedão? Os caras passaram aqui e iam lá no teto do túnel, velho. Aí, galera, 470, velho. Meu amigo, 74. O turnário é sua, Lloyd? É minha, essa turnário. 77, 78. Tá bom, mano. Tanto de reta, tanto de curva. É, porque ela não tá bugadona, não. Ela tá turnada justamente pra ser boa de curva e velocidade. Boa de reta, é. PT, que cê tá PT aí, que cê tá PT aí, que cê tá PT aí. É o quê? É o quê, HSP? Eu ia falar que ela não tava entrando no chão. Não, não, não é a bugada, não. Não é a bugada, não. Eu falei bugadona, mas é a Ferrari bugadona, mas não tá catonada de bugada, não. Ela não tá catonada de bugada. A turnada de bugada, ela passa de 500, não é? Passa de 500, velho. Tem que dar 515, eu acho. Ela tá pra, ela tá pra, ela tá pra, tá boa, hein, mano. Sabe o que ela tá me lembrando? Aquela sexta elemento roubada do cinto. É, velho. Esse aqui também não instigou ela. Mas é, sexta elemento é mais roubada ainda. Que da hora! Deixa o lado. Ainda não tem que ter mais roubada ainda. Ai, ai! Como é que é, Pedro? A sexta elemento é bem mais roubada. É, bem mais roubada de boa. Mas lembra, mas lembra bem. É, pra esse jogo aqui, esse cara é desequível. Lá é a sexta elemento. Lá é a sexta elemento, aqui é isso. E lá, no cinco, aqui, esse carro tá roubada, velho. É, esse carro... O mais da hora que eu acho, esse Ford, é a questão de você ver os segundos. No cinco, eles pioraram o carro. Sim, a ideia de ver os segundos é muito interessante. É, no cinco até dá pra fazer, só que é muito chato de colocar. É uma regra lá, na corrida, tem como colocar, né? Por que é que eles não colocaram isso no começo, né, velho? Que palhaçada, velho. Padrão, né? É, velho. Pra você saber se você tem o seu oponente, né? Eu também tenho que ver o negócio de tirar o desboot. Galera, deixam nos comentários aí, tanto no vídeo do Lloyd, tanto no meu aí. E o que você já desistiu. Achou. Quais são as séries que vocês querem, a gente faz, né, Lloyd? É, exatamente. Quais corridas que vocês querem. Eu fiz o copo arrancadão no meu canal do Folha Horizon 4, mano, estourou, velho. A galera fugiu pra caramba. Vamos lá. Vamos gravar aqui. Oi. Eu fiz o copo arrancadão. Tentamente usamos a capa daqui. Não entendi. A gente tem que estar aqui e fugiu. Ah, é verdade. Fugiu em nada. Fugiu em nada. Deu crachou. Crachou? Crachou. É muito rápido, velho. Achia, Lloyd. Achia, Lloyd. Fugiu tomar um café, esqueci. Aliança cumprida. Bora. Essa é a volta dessa corrida aqui, porque ela é muita coisa, muito negócio, ela vai recuperar bastante. É, o gosto dela é reta, aí depois... É, mas com essas coisas. Você vai fazer duas comadas por mim de boa. Duas, como que chama? Duas retornadas. Eita. Duas arrancadas, né? Você vai fazer duas entradas por mim de boa. Vai embora, meu Jota. Tem uma sacola aqui já, Jota. Não, mas a galera, a galera, a galera sumiu. O Jota tá vindo aí, oi. Tá vindo? O Jota tá vindo. Essa curva é roubada. Essa curva é bem roubadinha, ó. Nossa, o Coelho deve estar doido com esse carro aqui, porque o Coelho não vai muito correr. Passei direto aí, o Jota. Cuidado. Pô, nossa cidade, 125, 180. 180. Voando a 400, que é o Coelhinho lá, sempre aqui. Não, eu tô 300 agora. Nossa, eu não sei o que eu tenho aqui. Ah, eu fazendo a curva. Você pra quê? Pegando o caminho de goliar, lógico. Até hoje. Pessoal, até hoje também. Eu fiz porra, ela não foi minha, pra seguir com essa corrida também. Tomei o dedo, o 300, 70. Ah, bom que os moleques chegam em mim aqui, vai ter mais emoção. O hormiguinho chegou. O que a droga chegou também. Esse trecho aqui foi do campeonato, né, Suzy? Foi, foi. O campeonatinho legal. Tem um vídeo no canal também. Primeiro. Do R8. Era com R8, né? Sabe, o YouTube me recomendou esse vídeo. Eu assisti. É? É da hora, velho. Eu lembro que eu ia fazer o teste lá, eu peguei o R8 tunado. Tô vendo, ó, ele lá, tu tá fazendo tempo muito baixo. Eu falei, ô, caramba, o cara tá tunado. Safadão, sempre roubando. Mas foi você querer, pô. Aham. Depois eu fiz depois de novo com o R8 na mão. E aí perdeu. Ah, eu perdi. Eu vou falar nisso. Que cilha esse detalhe. Fala nisso, hoje o campeonato, que é o mesmo que eu estou envolvendo, as corridas vão sem homenagem ao Correio da R8 no 4. Vai ter a corrida da Senna, a corrida do R8 e a corrida da Itália. Quem quiser ver, né? Vamos falar no Discord, né? Mas acho que hoje, quando esse vídeo tá saindo, não vai dar, porque o vídeo vai sair depois que o campeonato já acabou. Mas a galera que fica aí de bobeira, ah, como é que faz participar dos campeonatos? Como é que faz participar das gravações? Mano, não perde tempo, velho. O link tá na descrição, o Discord. Bola no Discord, aí você fica por dentro de tudo aí, mano. Igual o Coelho faz os campeonatinhos aí, o Pedro que já fez também. Mano, tem muita coisa aí que... Quando a gente vai gravar, também precisa de alguém pra gravar. Ah, a gente vai lá e pega a pessoa pra gravar. Mano, então não perde tempo, não, velho. Mas sou direto, hein, Pedrão? Mano, é que é assim, eu só... Eu não consigo misturar os dois, um, dois, já me voam um ou já me voam outro. Ah, é? Vai, Pedrão, por que é isso aí? Não, é porque a de jogabilidade muda, velho. Eu não sei a diferença. Ah, eu também tenho a diferença. Eu não sinto a diferença, velho. É diferente, muito diferente. Eu saio de um, entro no outro, mas não me emociona. É porque, mano, é... Mano, tenta começar a forçar os carros no 5, indo no limite, tenta fazer o mesmo jeito aqui. Ah, eu sou ruim, então é por isso que eu não faço. Mano, tenta forçar... Se vocês forçarem os carros no 5, pra quem joga forçando os carros no 5, você fica... É igual a essa. Quem joga forçando nos 5, sente a diferença. Ah, não, mas você acha que esse aqui é mais difícil, é isso? Hã? Você acha que é mais difícil? É por causa que é desacostumado. Não, mas depois... Mas é ruim, Lloyd. Mas não vê essas diferenças. É, não tem essa parada. É igual CSGO, velho. CSGO, quando eu jogava muito, eu jogava direto, campeonato, essas paradas, eu lembro que a galera aí, assim, tava no computador, ia lá, configurava a mira, configurava não sei o quê, CSR, não sei o quê, MC, não sei o quê. E ia no Windows, configurava isso, configurava aquilo, mexia nisso, mexia naquilo, mexia nisso do mouse, não sei o quê. Mano, não é o que eu faço? Sempre no computador. A única coisa que eu mudo é dar a mão da direita pra esquerda da arma e a mira, e a sense, mas nada, e joga, só sempre joga, velho. E joga a mesma coisa. É igual o cara do futebol, às vezes eu jogo futebol online, o cara aperta o menu toda hora, Lloyd. Toda hora o cara que tá jogando online mexe no menu, mexe no CTQ, mexe no CTQ, aí vai jogar, toma um ferro. Isso acontece também com os amigos. Às vezes eu vou na casa de algum amigo jogar futebol, mano, toda hora o cara mexe, mexe com o bonequinho pro lado, mexe com o bonequinho do outro. Eu vou padrãozão, do jeito que vem ao mundo. E do f... meto ferro nos caras. O cara não entende nada, velho, pará, você é susto demais. Eu jogo padrão. Pegando, Pedro. Na verdade, chegando no formiga. Ah, o cotopi. Especível esse cotopi. Esse cotopi capota, velho. Eu vou bater no meio. Cara, é melhor ter dado retroceder. Retroceder não, o repórter. Pô, pô, pô. Aquele mucuruco ali, velho, que escofou de vácuo. Mucuruco? Segura, velho. Vamos mais carré pão, hein, velho. Mano, esse trecho de Golias, ao contrário, é rabo, tá? É rabo, velho. Ui, segura. Lloyd tá colocando muito, mano. Tô, tô errando pra dar nada. É porque eu, os meninos, tá errando também. Acho que o formiga errou também. Porque eu bato, já, já eu chego no formiga de novo. Acho que ele tá se ferrando junto, velho. Calcou o carro em chão, hein? Nossa senhora, velho. Depois, galera, a gente vai fazer também a outra corrida que a gente fazia muito aqui, que era só cocorre. A galera também curtia pra caramba no canone. Não, eu confundo essa com a outra. Só cocorre, né? É. Só cocorre era maior. Só cocorre. Ela é maior do que essa coisa, né? Só cocorre, ela é mais por fechada, né? E a só cocorre tem que sair com o outro e traçar o dinheiro. É. E câmera interna. Câmera interna. Não é o que você é mais, aí é covardia. Ah, quero que você não... Não é o que eu queria, mas era assim. Vamos, pessoal, cocorre. Vamos, traçar o original. Câmera interna. Ah, é? O que era isso? Todo dia que ele puxa a corrida, agora ficou horrível. Ai, ai. Bora, boniquinha. Nossa, sim. Olha o Loideira foi embora, filho. É. É. É melhor. O Pedroga já capotou umas seis vezes ali embaixo. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Isso. Aqui é o Pedroga. Ficou olhando pro raio das posições ali e passei direto. Minimapa não. Fui caçar o Pedroga no... Ficou olhando pra trás. Não, ali na direita ali. Fui procurar o Pedroga ali, onde que ele tava, com a posição que ele tava. Bem feito, passou. Vai embora, Pedroga. Ele passou, foi embora. Ai, passei direto. Nossa. Meu Deus. Bem feito. Caraca, velho. Passei direto. Pô, o Pedroga vai me passar ainda, velho. Vai lhe chegando, hein, vagabundo. Puta que... Passou reto. Na mesma curva. Na ponte. Eu correi e põe tudo na ponte ali, velho. Comiga também. É, velho. Aí, ó. Tá na cara. É, super. Ai, cara. Mas foi bonito. Foi bonito, foi. Porrada, foi bonito. Não, eu bati na quina do negócio de... Olha como a gente faz o telhado. Mano, é muito rápido, né, Pedroga. A Bitella, se eu não me engano, de S1 normal, acho que é 17 minutos, né? Cara, não. É isso que a gente faz o telhado da várias coisas. É. Tipo isso. Mas o car é muito forte, o car é muito bom. O Pedroga já tá aqui, velho. Não importa. Golou ele já, filho. Pedroga não passou por mim aqui. Foi embora. Esperando. Está me esperando. Está me esperando. Eu tenho medo dessa parte aqui, velho, hein. Ontem aconteceu isso lá no campeonato. É, eu tentei forçar pra passar e... Aí ele forçou um negócio e eu caio pra penúltimo. Aí remor, remor, remor e ganhou ainda. É, o Pedroga é zica não, né, mano. É, eu trago essa fada. É, vamos ver. Mostra essa parte aqui, é tenso. É, esse finalzinho é... Ai, perdeu já que... Puta que pariu, isso. Perdi o rosa. Formiga não passou aí. Ei, cara, mano. Deixa o like. Passei colado no rosa, velho. Deixa o like no Enói. Se inscreva, mano. Tamo junto. Deixa aí nos comentários com o próximo tipo de vídeo. Você quer ver aí? Valeu, falou aí, ó. Fui. Fui.